Uma reviravolta vai acontecer ao teu favor para te abençoar. Deus vai te entregar uma grande bênção nas tuas mãos. Se prepara para comemorar, porque você vai viver tudo que Deus sonhou para a sua vida. Deus tem o melhor para você e uma grande vitória está chegando para a tua vida.